Olá, amados e amadas! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Se não tiver, como eu sempre digo, vai ficar! Passando aqui para dar uma explicação a vocês, né? E agradecer também aqueles que me mandaram muita mensagem perguntando dos meus vídeos, que estão sentindo falta, né? De ver os meus vídeos e tudo, mas vim também explicar a vocês o porquê, né? Que eu quase não tô fazendo vídeo. Infelizmente, eu tô, assim, bem doentinha, né? Eu dei positivo por Covid-19, né? E tô na quarentena dentro de casa, né? Aguardando passar isso aí. Não tô me sentindo, assim, mal diante de muitas pessoas que eu vi sentir, né? Apesar que eu tô num procedimento e não muito longo, né? Mas de início eu senti muita dor de barriga, muita diarreia, né? E agora eu tô sentindo muita dor no corpo, muita dor, né? Em todas as juntas, até na junta dos dedos. É... dor de cabeça. É... tô com o peito bem cheio, né? Eu vejo que parece que eu tô, assim, como se eu tivesse congestionada. É... a garganta e os meus ouvidos estão doendo muito, né? Mas não é nada, assim, insuportável, né? É... tem sido suportável, graças ao nosso bom Deus, né? O Rodrigo também, né? Que quem iniciou aqui em casa, que pegou, foi ele, né? Que pegou, infelizmente, com um colega de trabalho, que ele não sabia que esse colega de trabalho estava, né? Infelizmente, o colega de trabalho estava, é... positivo e estava trabalhando junto a eles. E ele acabou pegando e trazendo pra casa, né? Mas ele já tá totalmente fora de perigo, né? É... já tá... é... praticamente aí fora da... da quarentena, né? Foi liberado. E... e eu não. Eu ainda tô, né? Na quarentena, junto com as crianças, porque as crianças, é... teve que, né? Sair da escola, ficar em casa, fazendo aula online, né? E o teste eu fiz, mas as crianças não fez. As crianças vão fazer. Mas, mesmo assim, teve que guardar a quarentena. Por que que as crianças não fizeram? Porque tanto eu e o Rodrigo estavam e não podiam levar as crianças. E só quem podia levar as crianças era uma pessoa que já teve, né? O... o Covid e... e que já tava fora de perigo. Pra poder levar as crianças, né? Que, no caso, ela tava imune e podia levar. Mas... aí eles falaram, não, vocês esperam, porque o Rodrigo logo vai sair, porque o Rodrigo foi um dos primeiros, né? Aqui em casa. E aí ele traz as crianças. Mas, de qualquer forma, as crianças teve que ficar em casa, né? Então, o Osh tá um pouquinho, assim, tossindo. É... um pouquinho de dor no corpo. A Rage também tá, assim, tipo... espirrando, né? Tossindo um pouquinho. Mas, nada demais, né? Até agora, eu sempre tô, olha, checando eles e... e... eles não tá, assim, passando mal, não, né? Eu ainda passei um... um bocadinho de dor. O Rodrigo também teve febre no início. Febre... é... até alta, né? E... e agora não. Foi dois dias de febre só que o Rodrigo teve. Depois, muita dor no corpo, dor nas costas. Foi o citoma que ele teve. E agora, assim, o que ele tá sentindo é só, assim, na hora de dormir que ele tá suando muito, que ele achou estranho, né? Se alguém souber aí sobre isso, nos deixa saber se isso faz parte, né? Porque nós comunicamos com eles e eles não sabem dizer sobre essa suadeira. Ele soa muito, mas muito mesmo na hora de dormir. Então, eu não sei se é porque ele tá sarando totalmente, né? Da doença ou que sintoma é esse, né? Que ele achou estranho. Mas, é... ligaram pra ele e falaram que ele já tá totalmente, né? Fora de perigo já. E eu tô aguardando por conta que eu... como eu, né? Eu tenho asma desde pequena, mas minha asma é controlada. Tem muitos anos que eu não sinto asma. E aí, logo quando eu senti que eu... Antes de fazer o teste, a primeira coisa que eu senti foi isso. A minha garganta e o meu peito um pouquinho encheando, né? Então, eu falei... tem uma coisa estranha. Não sei se é a mudança de tempo, né? Porque com a mudança de tempo também acontece isso. Mas, como o Rodrigo tinha dado positivo, eu, por bem, procurei fazer o teste. E, infelizmente, também dei positivo. É impossível não dar positivo quando um dentro da casa tem. Por quê? Esse um, mesmo que ele não saiba que ele tenha, com três dias, entendeu? Que ele vai começar a sentir o sintoma. Nesses três dias, ele já passou pra casa inteira. É muito raro alguém não pegar. Entendeu? Então, assim, eu já sabia. Eu falei, não, eu vou fazer o teste porque é quase impossível não ter pego. Então, eu acabei pegando, né? Eu acredito que as crianças também acabam pegando. Apesar de elas não terem feito o teste ainda, mas vai fazer. Né? Mas, a semana que vem, já me ligaram que a semana que vem eu já vou estar liberada também. Né? Então, a minha preocupação foi por conta, assim, que eu sou uma pessoa. Eu e o Washington temos asma, né? E pra quem tem asma, é mais perigoso, né? Por causa dos pulmões, né? Mas, assim, eu tô um pouquinho congestionada. Tô usando a bombinha. É uma bombinha que a médica me passa, né? Quando, já há muitos anos atrás que eu uso essa bombinha, né? E nunca mais eu precisei usar. Mas, com isso, você pode observar pela minha voz, né? Que tá uma voz meia rouca. Eu tô, assim, de vez em quando eu tô aquela tossida. Não é direto, mas eu, às vezes, dá aquela vontade de tossir. E um pouquinho peito cheio, né? Mas eu tô tomando bastante chá, tá? Tô passando aqui pra comunicar com vocês. Porque, como eu recebi muita mensagem perguntando, Renata, cadê seus vídeos? Tô sentindo falta. Você sumiu. O que aconteceu? Então, é isso, gente, né? Eu dei positivo. Tô me cuidando em casa, né? Agora, eu tô dando uma melhorada. Por isso, eu decidi fazer o vídeo. Porque eu recebi muitas mensagens. Porque eu dei uma melhorada, né? Me deu mais ano de fazer o vídeo, né? Mas, eu tô tomando muito chá. Ontem, o Rodrigo fez uma sopa, né? Com beterraba, bastante legumes, cenoura e couve, né? Algumas coisas pra dar mais sustância pro nosso corpo. Tô tomando bastante chá de gengibre com limão, rumã e outras coisas, né? Tô tomando pra dor. Só posso tomar o Tylenol, né? E tô usando a bombinha, né? Pra me ajudar na respiração, né? Infelizmente, o rapaz que teve o... Que tava com o corona, né? Ele passou pra o Rodrigo. Ele tá, infelizmente, ele tá sentindo um pouquinho de dor no peito. E a esposa dele, que foi uma das primeiras que teve, que passou pra ele. Infelizmente, tá internada. Eu peço que vocês orem por ela, né? Porque ela teve problema respiratório sério. Teve que ficar internada no hospital, né? Mas eu, graças a Deus, ainda tô em casa, me cuidando, né? As crianças também. O Rodrigo já tá fora de perigo, né? E nós vamos vencendo aí, né, gente? É como eu falei pra médica. Eu nunca tive medo de pegar essa doença. Sinceramente, não. Porque é quase impossível você não pegar ela, né? Porque você tem que ir num mercado, você tem que... As crianças tão indo pra escola, né? E por mais que você use máscara, que você passe álcool nas mãos, tenha aquele cuidado todo. Eu cuido muito da minha casa, de esterilizar tudo, limpar tudo. Sempre tô ensinando as crianças a lavar as mãos, sem passar um álcool na mão. Mas é quase impossível você não pegar essa doença. O que eu falo é... O que nós temos que ter cuidado é com a nossa imunidade, né? Pra manter ela alta. A sua saúde já tem que estar com a imunidade dela alta, né? Os seus glóbulos vermelhos têm que estar, sim, produtivos. Porque quando você pega uma enfermidade como essa, ou como uma gripe ou outro tipo de enfermidade, o seu corpo vai saber lutar contra essa enfermidade. Vai ter força lutar contra isso, né? E é isso que eu tento ter o cuidado na minha casa, de uma boa alimentação, de usar suplementos, né? Vitaminas e tudo. Pra quando a gente ter algum tipo de enfermidade, nosso corpo conseguir lutar contra ela, né? E é isso que eu tô nessa peleja. Eu cuidei bastante antes, né? E tô aí lutando, né? Tendo esse cuidado pra poder combater essa enfermidade, né? É isso. Não tenha medo. Não fique apavorado, né? Porque tem gente que tá amedrontada, até mesmo de sair lá fora. Realmente, é uma doença. Tem gente que... Renata, é porque você não teve os sintomas que outras pessoas tiveram. Ainda não. Graças a Deus e que eu não venha ter sintomas tão sérios, né? Mas, eu sei a gravidade dessa enfermidade, né? Porque eu tive pessoas de perto que, infelizmente, foram levadas. Entendeu? Que o corpo... Principalmente as pessoas aí de idade, né? É difícil. Uma pessoa de idade, igual meu pai, 87 anos, né? Ele teve essa enfermidade, né? Ele deu positivo, mas ele venceu. Glórias ao nosso Deus, que deu força a ele pra vencer. Mas não é todo mundo que consegue vencer essa enfermidade, né? Então, lutem pra ter um... Então, é isso, gente. O que eu tenho que falar é que se cuidem, né? E não tenham medo. Somente se cuidem, né? De uma boa alimentação, suplementos, né? Cuidar da saúde pra manter a imunidade alta, né? E agradeço a todos vocês, né? Por ter mandado a mensagem. Sentindo falta dos meus vídeos, né? Agradeço a vocês por nos seguirem aí. E prometo a vocês, assim que eu melhorar... Assim que eu puder fazer mais vídeos, estarei postando, tá bom? Agradeço a todos vocês pelas mensagens, tá? Fica com Deus. Orem por nós. Beijinho e tchau!